Amigos, contagem regressiva para o fim do prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda. Com exceção dos contribuintes do Rio Grande do Sul, o restante do país tem só até dia 31 de maio, sexta-feira agora, tá? Para prestar contas ao Leão. Fala, Marcelo Bittencourt, nosso colega está na Delegacia da Receita Federal e traz o balanço das declarações já entregues e de quantas estão atrasadas. Bita, é com você. Exatamente, Felipe. Quatro dias apenas e a gente tem que contar que tem dois dias aí. Tem um feriado aí pela frente, né? Até agora, pouco mais de nove milhões de pessoas ainda não declararam. Tem tempo? Tem, mas olha, até meia-noite, zero horas da próxima sexta-feira. Se não, vem multa. Aqui ao meu lado, o auditor da Receita aqui, o Ricardo, que gentilmente está atendendo a gente aqui. Primeiro, muito obrigado, excelente dia. Esse número está acima da média, nove, pouco mais de nove milhões de pessoas ainda não declararam. Bom, ele foge um pouquinho, né? A gente esperava que esse número estivesse um pouquinho acima, mas não tem nenhum problema. Nós temos algumas situações atípicas para esse ano, né? Como esse feriado aí no finzinho do prazo e também a questão da calamidade no Rio Grande do Sul, que postergou para os residentes naquelas cidades em que foi decretada a calamidade pública. Eles entregam a declaração até o 30 de agosto. Agora, se a gente está falando desse feriado que cai na quinta-feira, alguns órgãos devem emendar, atrapalha um pouco? Olha, a Receita, ela está preparada para receber o número de declarações que chegarem, né? Agora o contribuinte precisa verificar, né? Precisa correr com as informações para até quarta-feira já ter tudo em mãos para fazer tranquilamente no feriado e até sexta-feira entregar sua declaração para não ter perigo de ter uma multa aí para pagar. Até agora, quantas pessoas já entregaram, né? Bom, agora às 7h15 da manhã eu já tinha 33.750.000 declarações entregues. Qual que é o número que você precisa chegar? A gente, a previsão é 43 milhões. 43 milhões. Isso, então faltam 9.250.000 declarações ainda possíveis de serem entregues aí até sexta-feira. É o que a gente espera. Agora, quem não entregar até a meia-noite de sexta-feira, multa? É, se perdeu o prazo e ele era obrigado a declarar, ele tem uma multa mínima de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. Então, cuidado, né? Porque ninguém quer pagar nada mais aí do que o devido. A Receita não tem mais aquele atendimento pessoal que a pessoa vê, mas tem de forma online as pessoas que tiverem alguma dúvida que podem entrar em contato. Isso, a Receita tem algumas ferramentas, né? Tem o Fale Conosco no próprio site da Receita. Pode também utilizar o Perguntas e Respostas disponível no site da Receita, que é um livro digital com mais de 700 perguntas, né? Que o contribuinte vai lá e a maioria das dúvidas dele vão estar respondidas aí nesse Perguntas e Respostas. Tem a ajuda do programa, tem a ferramenta Pergunta para o Léo, que é uma ferramenta de inteligência artificial que tem no site da Receita. Então, tem várias ferramentas online para o contribuinte procurar. A dúvida mais recorrente, Ricardo? Bom, a primeira é se a pessoa precisa declarar, né? Então, muita gente tem dúvida ainda se ele precisa declarar. E justamente essa ferramenta de inteligência artificial, ela tem uma sistemática de, respondendo perguntas simples de sim ou não, você sabe se precisa ou não declarar. Então, lá no site da Receita, você vai lá, clica no Pergunta para o Léo e vê se você precisa declarar. Além disso, eu também tenho muitas dúvidas quanto a rendimentos, né? Então, eu preciso declarar na minha declaração todos os rendimentos? Sim, né? Eu faço minha declaração completa. Aí, depois, eu escolho qual forma eu quero. Se eu quero o desconto simplificado ou as deduções legais. Mas eu preencho a declaração completa. Também muitas dúvidas quanto a dependentes, né? O dependente para efeito de imposto de renda é uma coisa e dependente econômico é outra. Então, para efeito de imposto de renda, os dependentes são aqueles que eu posso trazer para a minha declaração, que a legislação permite, e eu vou verificar se vale a pena ou não colocar esse dependente na minha declaração. Agora, já tem uma boa notícia, né? O primeiro lote já saiu, deve começar a ser pago agora no dia 31. Isso. O primeiro lote, esse é um lote histórico, é o maior lote pago, são R$ 9,5 bilhões sendo pago nesse lote e vai ser decreditado na conta dos contribuintes na sexta-feira, no dia 31. Prioridade de pagamento? Bom, a prioridade, para esse lote, foram pagas todas as prioridades dos acima de 80 anos. É lógico que aqueles que entregaram dentro do prazo, até o dia 15 de maio, e que já estavam em fila de restituição. Também os maiores 60 anos, os portadores de doenças graves, os portadores de doença física ou mental. Tem uma prioridade nova para esse ano, do Rio Grande do Sul, né? Que, para aqueles que estavam residentes no Rio Grande do Sul, eles receberam antes. Então, foram pagos para mais de 600 mil pessoas no Rio Grande do Sul e também aqueles que fizeram a declaração utilizando a pré-preenchida ou optaram por PIX. Também mais de 700 mil desses estão nesse primeiro lote. Muito obrigado pela gentileza, a gente volta com vocês. Portanto, o prazo vai até a próxima sexta-feira, dia 31. Eu volto com vocês. Obrigado, Bita. Eu fiz uma conta rápida aqui. Se começarem agora, esses mais de 9 milhões faltantes, precisa que 100 mil brasileiros por hora façam a declaração do imposto de renda para todo mundo ficar em dia com o prazo. Você sabe que tem multa, né? Que é uma multa mínima ou um valor mínimo sobre o imposto a declarar. Então, cuidado, viu, amigo? Não perca o prazo com o leão, não, porque isso só traz prejuízo.